Representantes do governo do Estado e intendentes de cidades uruguaias da região da fronteira reuniram-se no Ministério das Relações Exteriores em Montevideo para tratar de assuntos de interesse comum, como faixa de fronteira, binacionalização do aeroporto de Riveira e a Hidrovia Brasil-Uruguai, via Lagoa Mirim. O grupo técnico que avalia as relações entre o Uruguai do Sul e o Uruguai, mas conjuntamente com a diplomacia brasileira, vai ter um encontro em Porto Alegre no mês de outubro, para justamente construir uma agenda comum, um trabalho conjunto. Na área da segurança pública, operações simultâneas de combate a crimes devem ocorrer a partir de setembro. Nós queremos evitar que os criminosos do lado brasileiro e também do lado uruguaio, ao ser desencadeada uma operação de um lado ou de outro, ele consiga ultrapassar. Se faz a operação no lado do Brasil, ele foge para o Uruguai. Se faz no Uruguai, ele foge para o Brasil. As negociações também devem impulsionar parcerias para o desenvolvimento tecnológico e a cooperação científica. Um novo encontro deverá ocorrer durante a Expo Inter, em Esteio. Para começar a detalhar assuntos estratégicos e já com prazos a serem cumpridos, para que não fique só em reunião e consiga ir para algumas práticas importantes, na área de ciência e tecnologia, na área da inovação, na área de atração de investimentos e esse trabalho binacional que é tão importante para nós. Obrigado. Obrigado.